Música 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 É o filme, está na pista bem vazia, é da liga, é da liga. Ele ainda está prova bem, ele vem acelerando a primeira colocação. Aí o piloto, o piloto, o piloto, o piloto, o piloto, o piloto, o piloto. O piloto, o piloto, o piloto, o piloto. O piloto, o piloto, o piloto, o piloto. O piloto, o piloto, o piloto. Aplausos Aplausos Pena Aplausos 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 проблемы Aplausos 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 Os pilotos da categoria Dinossauro Light, o líder da prova já vem ali. O piloto já vai receber, vai receber o do Armando, aí recebe a bandeira quadriculada do Edinho. A bandeira quadriculada, os últimos pilotos da categoria Dinossauro.